A banda Candeeiro Natural fará um show beneficente em prol do Novembro Azul, a campanha de prevenção do câncer de próstata. Nossa equipe conversou com o vocalista do grupo, Gabriel Caminha, que contou os detalhes da apresentação. O show beneficente da banda Candeeiro Natural em alusão ao Novembro Azul surgiu quando os músicos da banda pensaram em ajudar um hospital de Campina Grande que trata de pacientes com câncer. Então a gente já estava com essa ideia de fazer um show com esse caráter solidário, beneficente, querer contribuir de alguma forma. A gente tinha pensado no Outubro Rosa, mas como ficou muito em cima, vamos aproveitar então Novembro Azul. Acho que a banda é muitos homens, né? Então acho que tem mais a ver também. E aí a gente tem essa proximidade com a FAP. E quando a gente teve a ideia, a gente pensou já primeiramente com eles, que eles têm um trabalho lá com a ala do câncer lá interessante. Então sempre precisa de contribuição, né? Enfim, aí a gente quis juntar o útil ao agradável, já estava fácil. As ligações já estavam feitas ali, já tinha a proximidade e deu tudo certo. O grupo se apresentou no Hospital da FAP na semana passada, quando foi realizado o lançamento da campanha Novembro Azul. Rapaz, foi muito gratificante, né? Porque, assim, eles estavam lançando justamente esse projeto do Novembro Azul, dando o pontapé lá, a realização do Novembro Azul, para chamar a atenção também da população, né? Porque são muitas pessoas que frequentam lá todo dia, para atendimento, enfim. Então, tem que chamar essa atenção. Então eles fizeram esse lançamento do Novembro Azul lá da FAP. E como a gente já tinha acertado esse show Beneficente também, a gente foi lá participar, levar um pouquinho da alegria da nossa música lá, para o pessoal, enquanto eles estavam lá nas filas. Enfim, aí foi uma grande festa, foi interessante, uma experiência diferente para a gente, né? Eu nunca tinha tocado assim no ambiente do hospital. E você pode ver que tira um pouco daquele peso das pessoas que estão ali preocupadas com saúde e tal, e dá para descontrair, e isso aí já nos gratifica muito. O show Beneficente acontece amanhã, em um restaurante de Campina Grande, e toda renda será revertida para o Hospital da FAP. Então, esse show, especialmente, a gente vai fazer lá, né? Picanha 200, a partir das nove horas da noite, os ingressos estarão à venda antecipadamente lá, por R$ 15,00, na hora lá, a partir das nove, né? Depois, com o show começar, os ingressos passarão a ser cobrados R$ 20,00. E vai ser, a noite promete, né? Porque muita gente está querendo ir para se divertir, e brincar, encontrar os amigos, mas, principalmente, também para dar sua contribuição, e fazer parte dessa cadeia de solidariedade, e fazer com que a noite realmente seja especial e todo mundo saia com aquela sensação de felicidade e de que fez parte de uma coisa que vai beneficiar muita gente. O vocalista da banda destacou a importância do lado social e a sensação de ajudar quem precisa. Então, isso aí é o que está ao nosso alcance, né? A gente pode fazer para contribuir dessa forma, né? A gente tem o nosso show, a gente abriu mão do cachê, a gente quer fazer com que as coisas aconteçam, quer dar nossa contribuição. A nossa contribuição é com o nosso som, com a nossa mensagem que está nas nossas músicas, nas letras, mas é a forma que a gente encontrou, assim, mais fácil, mais rápido, mais ativa, mais... E também, através desse show, a gente pode estar aqui na televisão, divulgando, chamando a atenção da população, tentando sensibilizar as pessoas, não só para a questão do câncer, mas para a questão de contribuir, de fazer a caridade, de fazer sua parte, para que a sociedade se una cada vez mais e seja mais unida e feliz. Mente sempre positiva Desperte o amor no coração